Bom dia, saudação de graça e de paz da parte do Senhor nosso Deus. Estaremos aqui para orar por cura e libertação, mediante a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês uma breve palavra e já estarei clamando, orando e intercedendo pela sua vida, crendo que o Senhor vai operar um milagre na sua vida. Eu quero aqui agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês, por mais uma vez. Hoje aqui é quarta-feira e nós colocamos como temática maior na quarta-feira, nos vídeos aqui de oração, que é cura divina e libertação. Estamos buscando, orando, batendo e crendo que o Senhor nosso Deus estará operando prodígios, maravilhas, curas divinas e libertação através da palavra do Senhor nosso Deus e da intercessão. Eu quero deixar uma palavra de Deus e logo estarei clamando pela sua vida. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está escrita no capítulo de número 7 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, e o versículo de número 7, que diz assim Pedir e ser vos dado, procurai e achareis, batei e se abrir, e se abrir ser vosá, ou seja, batei e abrirá, porque todo aquele que pede recebe e o que procura encontra, e ao que bate se abre. O texto aqui é um texto bem conhecido, fala daquele que pede, aquele que procura, se rende a uma autoridade maior. E nós aqui, nós nos rendemos ao Senhor nosso Deus, buscamos a Ele, e com certeza, ao buscar, ao bater, ao procurar, nós vamos achar. Porque para a porta se abrir, nós temos que bater. Imagina, se tu está dentro da tua casa, e tem alguém do lado de fora, se ele ficar esperando na porta até tu abrir, ele vai ficar pelo resto da vida ali. Mas aquele que está do lado de fora, ter a atitude de bater na porta, o que está dentro, a tendência é abrir. Então nós temos que ter esta iniciativa, de chegar até a porta, que é Jesus, e bater, para poder entrar, e Ele abrir a porta. Entenderam? É simples. Então nós temos que ter a atitude de achegar até Deus. A Bíblia diz, achegar-vos a Deus, que Ele chegará a vós. Todas as vezes que Jesus operou o milagre, as pessoas foram até Ele. Jairo foi até Jesus, para pedir para o Senhor, para ir até a sua casa, que a sua filha estava quase morrendo. A mulher do fluxo de sangue também foi até Jesus, tocou em suas versos. O segredo da minha e da tua vitória está na atitude de bater na porta, reconhecendo quem está do lado de dentro. Ou seja, a porta é Jesus. Então nós temos que chegar até Jesus, pedir, buscar, procurar, porque com certeza a porta vai se abrir. Com certeza o milagre vai acontecer na minha e na tua vida. Amém, pessoal? Eu quero clamar a Deus agora pela sua vida. Nós temos muitos escritos aqui com pedidos de orações. Pessoas que estão desenganadas nos hospitais, pessoas com problema familiar, pedindo por cura, por libertação, pessoas que estão sofrendo em casa também. Nós hoje estamos no foco aqui para orar pela tua cura, pela tua libertação. Tem pessoas com entes queridos doentes aqui também, bastante. E pessoal, e gente, irmãos, e meus amigos, não é porque eu não mencionei o nome de cada um aqui que o senhor não vai ouvir, ou que o senhor não vai operar. porque no momento em que você escreve ali no comentário o nome da pessoa, ou o seu nome, ou da sua família, o senhor já constatou que você está batendo na porta, que você está procurando, está pedindo, está clamando, porque você está crendo na oração, você está crendo que Jesus pode, você está crendo que Jesus pode curar, pode libertar, pode transformar, pode tirar essa pessoa aí do leito, da enfermidade, que o senhor pode curar, libertar, transformar, renovar vidas. Então fique tranquilo, porque se você colocou um nomezinho aqui, ou do seu ente querido, eu tenho certeza absoluta que mediante a oração da fé, pessoas serão transformadas, libertas, curadas, e o nome do senhor Jesus será glorificado. Vamos orar, vamos clamar com fé, com autoridade e com ousadia, vamos bater na porta, vamos se achegar a Deus e vamos ter a paciência de esperar Deus operar. Porque quando nós batemos na porta, nós estamos do lado de fora e quem vai abrir está do lado de dentro. Quando nós batemos na porta, nós temos que esperar a pessoa abrir, não é assim? A mesma coisa com Deus. Nós oramos, nós intercedemos, nós procuramos, temos que ter a paciência de esperar Ele operar. Às vezes é instantâneo e às vezes demora um pouco, ou seja, a nossa parte nós vamos fazer, que é buscar, orar, interceder. Agora, colocamos nas mãos de Deus e agora Ele opera mediante a sua soberania. a hora quem sabe é Ele, o momento quem sabe é Ele, mas as orações já estão sendo depositadas e a qualquer momento Ele pode operar um milagre na minha e na tua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor, glorioso, eterno e soberano Deus. Uma vez mais, Senhor, nos achegamos diante da tua presença, diante da tua face, diante da tua grandeza, reconhecendo o Senhor a tua soberania, a tua grandeza, a tua majestade, reconhecendo o Senhor que só o Senhor pode curar, transformar, libertar, reconhecendo o Senhor que somos pequenos diante de um Deus tão grande, reconhecendo o Senhor que nós não podemos curar, mas o Senhor cura, não podemos libertar, mas o Senhor liberta, o Senhor tem poder, para transformar, libertar, restaurar, curar, arrancar a enfermidade, Deus eterno, Deus de poder e Deus de glória. Mediante a tua palavra que diz, pedi, dar-se-vos-á, procurar, achará, bater e abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e é o que bate, se abre, estamos batendo, o Senhor, na porta, conhecendo que o Senhor é poderoso para curar, para transformar, para libertar, Deus eterno, estou aqui com muitos pedidos de oração, pessoas clamando, Senhor, por cura, por libertação, pessoas clamando por seus entes queridos, Senhor, que talvez estão dentro de um hospital, talvez estão num leito, talvez estão, Senhor, com uma enfermidade que ninguém consegue achar, que ninguém consegue resolver, mas estou colocando nas tuas mãos agora, todas as pessoas, todas as pessoas, que colocaram os nomes ali, nos pedidos de oração, vai de encontro, porque o Senhor já detectou a fé desse pessoal, dessas pessoas, Senhor, o Senhor já ouviu, o Senhor já observou o clamor, a oração, a iniciativa, Senhor, deles colocarem o nome ali na oração, o Senhor já está movendo, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor já botou a mão na fechadura, no Deus de poder e Deus de glória, então eu te peço nesta hora, Senhor, o Senhor vai de encontro nesta enfermidade, nesta doença, Pai, cura, Senhor, transforma, Senhor, liberta, Paizinho querido, nós estamos aqui orando, buscando, clamando por essas pessoas e crendo, Senhor, que o Senhor é aquele que cura, que transforma, que liberta, então vai, Senhor, de encontro nesta enfermidade, vai de encontro nesta doença, vai de encontro, Senhor, nessas pessoas que estão com vícios, Senhor, vícios do cigarro, vícios da bebida, vícios das drogas, Senhor, liberta, Senhor, estas pessoas, que essas pessoas possam viver uma vida em santidade ao Senhor, buscando a sua face, a sua presença, Deus eterno, Deus de poder e Deus de glória, nós cremos na cura, na libertação, na vida, eu quero lhe pedir, Senhor, com toda a humildade, que o Senhor continue, Senhor, curando, transformando, libertando, animando, que o Senhor continue fazendo milagres, Senhor, através deste canal, porque o objetivo, Senhor, deste canal, dessas orações, é para que o Seu nome venha a ser glorificado através dos prodígios, das maravilhas, de tudo que o Senhor tem operado, Senhor, meu Deus e Pai, eu vou ser ousado aqui em lhe pedir, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor libere agora, Senhor, no Teu nome, milagres, prodígios, maravilhas, que pessoas possam estar sendo neste momento, nesta hora, sendo tocadas, Senhor, pelo Senhor, tocadas pelo Teu Espírito Santo, com a unção da cura, da libertação, Deus eterno, Deus de poder, Deus de glória, eu quero decretar a cura, o milagre, a libertação agora nessas pessoas, mediante o Teu nome e a Tua palavra, Deus eterno, glorifica o Teu nome, Senhor, exalta o Teu nome, curando, transformando, libertando e animando o Teu povo, Deus eterno, é o que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus, para a glória do nome de Jesus de Nazaré, amém, e graças a Deus. Amém, pessoal, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus filhos, seus entes queridos, despertando a sua fé, crendo que Deus é mais poderoso que essa doença, crendo que Deus é mais poderoso que essa enfermidade, crendo que o Senhor pode transformar, libertar e renovar as Tuas forças nesta manhã. amém, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, até o próximo vídeo, querendo Deus.